Porque o desafio de Thor, ele é um pouco ousado, tá? E ele é um pouco difícil de entender como passar de boas. Mas aqui no Tomb Raider de AZ vocês não vão ter problemas, ok? Fala aí, Raiders. Tudo certo? Tudo em paz? Sejam bem-vindos à continuação de Tomb Raider. Estamos começando a fazer St. Francis Folly e ela já começa com esse leão e essa leoa aqui bem na nossa cara, tentando pegar o nosso corpinho. Vamos ficar aqui em cima dessa plataforma e vamos atirar nos dois animais daqui de cima, ok? Porque eles não conseguem subir aqui onde a gente tá, beleza? Vamos matar a leoa agora. Tem diferença entre os dois, tá? Um é um leão, o outro é a leoa. E eu acho que eu matei os dois. É, matei os dois. Olha só aqui a diferença, ó. Esse daqui do lado da Lara é um leão, tá? Perceba que o pescoço dele é bem maior. Isso é por causa da juba, tá? Esse daqui é o leão, beleza? O outro animal que a gente matou bem aqui é a leoa, ó. Ela tem o pescoço mais depilado, por assim dizer, ok? Isso não interfere em nada aqui no puzzle da fase. É só uma curiosidade pra vocês, tá bom? Bom, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa abrir aquela porta ali em cima, tá? A gente também não consegue subir lá agora, tá? Vamos focar primeiro em abrir aquela porta. Pra gente fazer isso, a gente precisa pressionar três botões que tem esse símbolo aqui, ó. Tá? Tem esse botão bem aqui. Do outro lado desse bloco móvel tem outro símbolo, ok? Então vamos pegar esse cubo e vamos empurrar ele uma vez pra frente. Ó, o ângulo de câmera até focou na porta, ok? Vou pegar agora esse bloco e vou puxar ele pra trás duas vezes. Pra ele ficar exatamente em cima desse símbolo que tá agora atrás de mim, tá? Uma outra porta abriu e a gente precisa ir lá porque vocês viram que o terceiro botão está lá, ok? Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é o seguinte. Assim que você entrar no templo, vão aparecer dois gorilas, tá? Então não entre no templo. Pare bem aqui, ó. Pronto. Os gorilas foram ativados e agora a gente pode esperar eles virem aqui pra fora. E aí a gente pode matar os dois, ok? Quando eles chegarem bem aqui, eu dou um mortal pra trás, ó. Pronto. Porque eles não vêm aqui embaixo onde eu tô agora, tá? E a gente pode matar os dois assim. Beleza? Nossa, só ele vindo de lado. Vamos matar esse daqui agora. Morre, cara. Morreu? Morreu. Os dois gorilas morreram. Beleza. Podemos entrar e podemos pressionar o terceiro e último botão. Vai tocar uma musiquinha muito legal. Tá? Mas isso é por causa dos gorilas, tá? Como a gente já matou eles, a gente tá de boa. Bom, pressionamos o terceiro e último botão, mas estamos presos dentro do templo, ok? Pra gente sair daqui, a gente precisa acionar duas alavancas. Vamos acionar primeiro essa. Beleza. Se eu não me engano, tem um terceiro gorila agora e ele tá daquele lado ali. Isso mesmo. Vamos meter bala nele. Sai daqui. Se afasta. Muito obrigado. Vou subir esse lance de escada que eu tô agora e vou acionar essa alavanca aqui. Beleza. A entrada do templo agora está aberta e nós podemos sair pela entrada também, tá? Já peguem suas armas porque o Pierre vai estar aqui, ok? O Pierre é o personagem que o Larson comentou, tá? Que foi atrás da outra peça do Sion que a Natalie enviou, ok? E a Lara vai querer pegar o Sion primeiro que ele, ok? Vamos atirar nele aqui de cima, tá? Porque aqui em cima dessa plataforma ele não consegue pegar a gente. Por mais que ele também tenha duas armas, ele só vem realmente procurar por nós se a gente estiver no mesmo nível que ele, tá? Caso contrário, ele não vem procurar a gente. Eu já dei o meu lock nele e agora é só questão de tempo até ele sumir, tá? Sumir? Sim, a gente não vai matar ele agora. Ele só vai sumir, tá? Quando ele sumir, a Lara vai começar a atirar sozinha, tá? Eu tô segurando o botão de ação porque eu tô com a mira travada nele, tá? Então ela atira toda vez que ele tá no campo de visão, ó. Ó, ele não tá no campo de visão, a Lara não tá atirando. Mas eu tô mirando nele ainda, ok? Ele entrou no campo de visão, a Lara atira, tá? Quando ela começar a atirar sozinha, é porque ele sumiu e a gente pode continuar na fase, ok? Ó, ela parou de mirar nele, ok? Ele sumiu, estamos de boa pra continuar na fase, ok? O Pierre vai aparecer mais uma vez nessa fase, tá? Fiquem atentos quanto a isso. E ele vai ficar enchendo o nosso saco até o fim aqui das fases da Grécia ou Itália. Tem gente que fala que a Lara tá na Itália, mas enfim. Bom, vamos agora subir aqui nesse bloco, ok? Daqui a gente vai pular nesse pilar aqui. Beleza. Vou virar aqui pra minha esquerda, porque eu quero pular naquela plataforma ali, tá? Esse é o caminho que a gente precisa fazer pra chegar até aquela porta que agora está aberta? Não. Eu só estou pegando esse caminho porque eu quero entrar ali, ó. Pra pegar o primeiro secret da fase, beleza? Vamos correr e pular. E beleza. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa ir até o topo dessa câmera, ok? Ó, vocês até tão vendo que tem itens ali em cima. Não era pra eles estarem aparecendo, mas é Playstation 1, né? Quebra de polígonos. Bom, pra gente chegar lá em cima, a gente precisa ficar de frente com essa rampa, tá? Pula, escorrega de costas, pula de novo e se segura aqui, tá? Tem que ser desse jeito, porque se não for, ela não pega, ok? Se vocês pularem de frente aqui, ó, desse jeito aqui, ó, ela não vai conseguir pegar, ó. Ó, ela vai ficar batendo, ok? A mesma coisa se você pular essa rampa aqui do meu lado, de costas, ó. Pula de costas, ela escorrega e vai ficar na mesma coisa, ok? No caso aqui, ela nem segurou, tá? Então vamos pular de costas, tá? Vamos dar um mortal. É muito mais fácil assim. Pronto. Tem gente que gosta de fazer de frente, que também dá no mesmo, mas eu acho assim muito mais fácil, ok? Bom, vamos pular nessa rampa da frente. Já pula, já pula, estique, segura e pronto. Pegamos o primeiro secret. Secret pego, vamos pegar esse kit médico grande. E vamos pegar essa munição de shotgun. Vocês viram que tinha uma plataforma falsa aqui, né? Um chão falso. Se vocês caírem por ali, vocês vão morrer, tá? Isso aqui é uma armadilha, tá? Vamos voltar do jeito tradicional, por aqui, ó. Beleza? Vamos escorregar. Perfeito. Pegamos o primeiro secret. Podemos avançar na fase, tá? Agora, eu vou pular entre esses pilares, tá? Até chegar naquela plataforma ali que tem a porta, ok? Enquanto isso, eu gostaria de trazer o comentário do Vinícius Urcioli. Ele comentou o seguinte. Eu amo os Tomb Raiders clássicos. Toda vez que vejo uma gameplay, fico lembrando da primeira vez que passei por cada cenário. Vinícius, somos dois. Eu amo a era clássica de Tomb Raider. Eu sempre tô dizendo isso aqui no canal. Seja em um vlog, gameplay ou até mesmo detonado, como a gente tá fazendo aqui com o Tomb Raider 1. Mas eu acho engraçado como os Tomb Raiders clássicos, eles não atingem a nostalgia pra mim. Isso porque eu nunca deixei de jogar Tomb Raider clássico. Reconheço que são jogos antigos. Reconheço que eles têm mais de 20 anos. Mas eu acho engraçado como o Tomb Raider clássico não é nostálgico pra mim. Eu nunca deixei de jogar. Eu joguei primeiro no PlayStation 1. Depois eu rejoguei pra pegar todos os secrets. Depois eu rejoguei no PC. Depois eu rejoguei no PC pra pegar todos os secrets. Então, Tomb Raider clássico sempre esteve comigo. Aqui na frente tem uma rampa. E essa rampa é muito chata, tá? Porque a gente quer pegar um secret. E pra pegar esse secret, a gente precisa descer de costas, ok? Prestem muita atenção no que eu vou fazer agora, ok? Vou cair na rampa de costas, tá? Deixa a Lara escorregar. Clique e segure o botão de ação pra que ela se pendure. Agora. Beleza. Não soltem o botão de ação, tá? Subam na rampa. Deixa a Lara escorregar. Quando ela cair dessa rampa aqui, onde ela tá segurando, pressione e segure o botão de pulo, tá? Porque aí ela vai cair na rampa de baixo e já vai dar um mortal, tá? E vai cair perfeitamente em cima da entrada do secret, ok? Ó, sobe. Deixa ela escorregar. Botão de pulo. Perfeito. Secret pego. Vamos pegar aqui a munição de shotgun. Bem aqui. Show de bola. Vamos pegar esse kit médico pequeno também. A continuação da fase é por ali, tá? Mas se você for por ali, você vai perder um outro secret. E não queremos isso, ok? Então vamos voltar pela mesma passagem que a gente usou pra entrar. Só que dessa vez eu vou cair na água, tá? Só que eu vou cair na água de costas. Eu vou dar um mortal, ó. Eu tô de costas pro buraco, ok? E vou deixar a Lara cair, dando um mortal de costas. Já nade pra cima. E entre aqui. Beleza. Pode sair da água. Secret pego. Perfeito. Essa fase é difícil mesmo de pegar todos os secrets, ok? Ela realmente é bem desafiadora. Bom, vocês viram que tem um crocodilo na água, tá? Já vou equipar a minha shotgun, mas eu não vou matá-lo agora. Até porque não dá. Beleza. Eu vou cair na água e vou deixar a correnteza me levar, tá? Ela vai me levar pra uma área que tem uma alavanca. E a gente precisa acionar essa alavanca, ok? Vamos nessa. Ó, a correnteza tá me puxando. Vamos subir aqui. Perfeito. O crocodilo não me pegou. Vamos acionar essa alavanca aqui. E aquela água sumiu. Beleza? Vocês perceberam esse buraco aqui em cima, tá? Ali é o secret que a gente pegou caindo na segunda rampa e dando mortal logo em seguida, tá? Que pra lá era a continuação da fase. Mas que se vocês fossem pra lá, vocês iam perder um outro secret, ok? Bom, estamos prontos pra avançar na fase. Vou chegar bem aqui pertinho. Cadê o crocodilo? Bom, eu vou ficar aqui pendurado e vou esperar o crocodilo chegar aqui perto, tá? Um tiro de shotgun já mata esse crocodilo se você acertar o tiro em cheio, beleza? E o jeito que ele morre também é muito divertido. Ele parece um dançarino de dança de rua, de breakdance, sabe? Ele faz umas batidas no chão muito louca. Beleza? Já pega shotgun. Errei um pouco. Errei de novo. Beleza, ó. Olha, ó. Ele deu o breakdance dele. É isso que importa. Tô feliz. Eu acho muito bizarro o jeito que eles morrem. Meu Deus do céu. Vamos agora passar por esse portão e subir essas escadas bem aqui, tá? A gente vai chegar numa área muito aberta, tá? Toma muito cuidado. Essa área é bem perigosa por causa disso aqui, tá? Nós temos uma queda majestosa e a gente vai precisar subir e descer, subir e descer essas ruínas, ok? Eu vou, inclusive, aproveitar o momento e salvar o jogo, porque tem o cristal bem aqui. O único problema é que quando a gente interage com o cristal, a música vai parar. Deixa eu até selecionar minhas pistolas, porque a gente vai usar as pistolas agora, tá? Vou salvar o jogo. Volto rapidinho. Beleza, jogo salvo. Vamos agora pular nessa plataforma aqui da frente, ok? E alguns morcegos vão aparecer, tá? Então já pegue suas armas e vamos meter bala nos morcegos ali, ó. Ué, eles não acordaram? Tô vendo eles daqui. Por que que eles não acordaram? Cara, eles não acordaram. Ah, agora eles acordaram. Tem que pisar no quadrado certo pra eles acordarem. Perfeito. Matamos todos os morceguinhos. Estamos bem, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o último secret dessa fase, beleza? Como vocês podem ver, bem aqui na minha frente tem uma alavanca. Vou ignorar essa alavanca por hora, ok? E eu vou pular ali naquela plataforma, ok? Esse piso aqui que eu tô agora, que é diferente dos demais, ele é um botão, tá? E ele abriu uma porta bem aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Lá embaixo, tá? Bem lá embaixo. Bem ali é o secret, tá? E tem tempo. Essa porta vai fechar daqui a pouco. E a gente precisa chegar lá antes que a porta feche, ok? É bem difícil. Ó lá, a porta fechou. Percebeu? A gente precisa chegar lá antes que a porta feche, beleza? Bom, vamos nessa então. O jogo já tá salvo. Vamos correr. Rola e se pendura. Beleza? Vamos cair aqui. Já rola de novo. Cai, pega as pistolas, mata o morcego. Beleza? Já vamos rolar e segurar. Rola de novo. Corre e pula aí. Meu Deus! Deu certo! Perfeito! Vamos pegar os itens que tem aqui dentro. Munição pras Magnus. E também tem um kit médico grande. Show! Agora sim a gente pode sair desse secret, beleza? Bom, qual é o objetivo agora da fase? O objetivo agora é o seguinte. Precisamos encontrar quatro chaves, ok? E essas quatro chaves vão ser usadas ali, naquelas quatro fechaduras, ok? De cores distintas. Cada fechadura daquelas vai remover uma daquelas barras de ferro que está no portão, ok? Quando a gente remover todas as barras de ferro, o portão vai abrir e o fim da fase vai estar disponível para nós, ok? Bom, para a gente encontrar essas chaves, a gente vai precisar passar por desafios, ok? E esses desafios estão trancados. Para a gente abrir esses desafios, a gente precisa acionar essas alavancas aqui, ó. Nós acionamos uma alavanca que abriu o desafio de Atlas, ok? Nós temos quatro fechaduras, então são quatro desafios. Ou seja, precisamos achar quatro alavancas para acionar, ok? Eu já vou usar esse cristal aqui porque a gente pegou todos os secrets dessa fase e agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, então eu vou salvar o jogo. Beleza, jogo salvo com sucesso. Vamos então atrás dessas alavancas, vou subir por essas escadas bem aqui e eu vou pegar nessa plataforma aqui da frente, ó, tá? Vou pular e me segurar aqui. Show! Já pegue suas pistolas, vai aparecer um morceguinho bem aqui, ó. Pronto. Matamos o morcego. Tudo isso só para eu poder pegar essas munições para as Magnums, beleza? Vou fazer o meu caminho de volta para essa plataforma aqui. Espera só um minutinho, beleza? Vou pular para a plataforma ali da frente. Show de bola. Daqui eu vou pular para essa estrutura central, tá? Aqui na sala que a gente está, beleza? Corre e pula. E aqui, se eu não me engano, tem uma alavanca também. Bem aqui, isso mesmo. Desafio de Netuno agora está disponível, tá? Vou correr e pular aqui, mas antes eu vou subir em cima aqui dessa placa, ó, escrito Damoclis, beleza? Que é um desafio que está fechado no momento. Mas eu vou subir aqui rapidinho só para eu poder pegar esse kit médico grande, muito bem escondido. Venha com a mamãe. Ou com o papai. Depende de quem eu estou me referindo. Bom, beleza. Vamos subir agora nessa outra plataforma aqui da frente. Vamos pular aqui. Show de bola. Se eu não me engano, essa é a única plataforma que não tem alavanca. Ela só tem o desafio, que é o desafio de Thor, que não faz sentido nenhum, porque a Lara está em ruínas romanas e Thor é um deus da mitologia nórdica, mas, enfim, vai entender. Vamos pular nessa plataforma aqui. Olha, quase que eu fui para o chão. Ainda bem que eu me estiquei e segurei. Beleza, vamos correr e pular aqui. Ok, vamos continuar a nossa subida. Beleza. Vai ter morceguinho. Vamos matar esses morceguinhos. Beleza. Acho que não tem mais nenhum morceguinho, né? Não, estamos de boa. Vamos pular de novo para a estrutura central. Beleza. Vamos subir aqui. Não vou usar esse cristal agora. Deixa ele aí quietinho. E vou acionar essa alavanca aqui, ó. O desafio de Damocles agora está aberto, mas nós não vamos lá ainda. Ok? Tem mais um morceguinho vindo. Eu vou correr e pular para cá. Beleza. Já matei o morceguinho. Ele foi lá para o fim do mundo. Vamos pegar esse kit médico pequeno e vamos atrás da nossa última alavanca, tá? Vou subir aqui nessa plataforma e vou pular aqui para essa outra plataforma. E beleza. Encontramos a última alavanca, ok? Deixa eu pular aqui lindamente. Show. E agora sim a gente pode acionar essa alavanca. Beleza. O desafio de Thor está aberto. Agora sim a gente pode ir para os desafios e pegar as chaves, ok? O primeiro desafio que a gente vai fazer é aquele ali da frente, tá? Não dá para ler daqui, mas é o desafio de Netuno, tá? É um desafio de água, beleza? Vamos correr ali para aquela plataforma. Eu só estou tomando cuidado porque eu não quero morrer. Porque se morrer vai ter que fazer muita coisa e não é legal. Beleza. Assim que a gente entrar nessa sala, a gente vai encontrar essa piscina. Vamos cair na piscina, tá? E uma correnteza vai puxar a gente para o fundo. Não se desesperem. Está tudo bem, tá? Aqui embaixo, a gente vai subir um pouquinho até encontrar esse túnel, onde tem uma alavanca. Vamos acionar essa alavanca. Beleza. O portão que está aqui embaixo abriu e a gente pode pegar a primeira chave bem aqui, ó. Tá? Vamos pegar a chave e vamos sair daqui, tá? Não tem mais a correnteza te puxando aqui para o fundo, tá? Então a gente pode subir lá para a superfície de volta, ok? Está tudo bem. Parece que o oxigênio não dá, mas dá sim. Podem ficar tranquilos, ok? E beleza, conseguimos pegar a primeira chave. Estamos indo muito bem. Para lá não tem nada. Vamos sair do desafio de Netuno, tá? Vou voltar lá para aquela plataforma central. E a gente vai para o próximo desafio, que se eu não me engano é o desafio de Atlas. Vamos se pendurar aqui. Vou cair aqui. Beleza. E agora sim vale a pena a gente usar esse cristal, tá? Porque a gente já pegou a chave. A gente já abriu todos os desafios, então vamos salvar o jogo aqui porque vale a pena, ok? Beleza. Vamos para o desafio de Atlas. Já pegue suas armas e vamos matar o gorila aqui dentro. Olha o gorilão feio aí. Morreu. Nem chegou perto da Lara. Isso é muito bom. Vamos para o fim desse túnel. E vamos passar por outro lado dessa grade. Mas olha só o que vai acontecer. Estamos presos. Não dá para a gente sair daqui agora. E lá em cima tem uma bola. E aquela bola de pedra vai rolar na nossa direção porque isso é muito óbvio, ok? A gente precisa ativar aquela bola ali para que a gente possa avançar no desafio, tá bom? Então vamos para frente até essa bola ser ativada, tá? Dá um pouquinho de medo, mas a gente consegue. Não. Aí, foi. Já vai para frente. Rola e cai aqui no buraco. Pronto, estamos bem. O portão abriu e a gente pode sair daqui agora. Mas não se esqueçam de pegar a chave, tá? Senão não adiantou nada. Então vamos voltar ali para onde a pedra estava. Não dá para a gente subir até lá em cima, ok? Porém, a gente consegue subir aqui, ó. Nessa plataforma bem aqui no canto, ó. Show. Vamos pular aqui para cima. E vamos pegar a chave de Atlas. Show. Podemos sair do desafio. Lindamente. E agora sim a gente vai para o desafio, se eu não me engano. Acho que é o desafio de Thor. É, se eu não me engano é o desafio de Thor. Bom, vamos para esse lado aqui, tá? Vamos ficar pendurados bem aqui, ó. Porque aqui você pode cair com segurança, tá? Tem um cristal bem ali. Eu não vou usar esse cristal agora, tá? Dá para a gente deixar esse cristal para depois. Porque o desafio de Thor, ele é um pouco ousado, tá? E ele é um pouco difícil de entender como passar de boas. Mas aqui no Tomb Raider de AZ vocês não vão ter problemas, ok? Bom, olha só o que nós temos aqui. Nós temos essa esfera, tá? Que está soltando raios. E os raios estão caindo nos pisos que são prateados, ok? O que a gente precisa fazer? Precisa passar daqui sem levar dano desse raio. E qual é a lógica desse desafio? Cara, a conclusão que eu cheguei é que a gente precisa ficar o mais longe possível da esfera, tá? E também longe das plataformas de metal, ok? E tudo isso pode ser resolvido simplesmente com um timing, tá? Se a gente tiver timing, a gente consegue passar por isso daqui de boas, tá? Pra gente entrar no desafio de fato, eu vou mostrar pra vocês uma das opções que nós temos que eu acho a mais segura e a mais lógica, tá? Na hora de voltar, eu vou mostrar pra vocês uma outra técnica que a gente usa que eu acho que não foi uma técnica pensada. Não é um bug também, tá? Mas é uma técnica que vocês podem usar tanto pra entrar quanto pra sair, ok? Bom, a gente vai fazer o nosso timing aqui com esse globo de metal. e eu vou dar um mortal pro lado direito, tá? E eu vou ficar o máximo pro lado direito assim que eu fizer o meu pulo, ok? Eu, inclusive, nem vou fazer um mortal pro lado direito. Eu vou pular do jeito convencional mesmo, tá? Vou pular pra lá, tá? Pra aquele canto ali, tá? Acho que até dá pra pular agora. É, de boa. Ó, aqui o raio não pega você, tá? Ó, ele não pega. E o que a gente precisa fazer agora? A gente só precisa fazer o nosso timing. Quando o raio estiver no chão, a gente começa a correr e pula pra aquela passagem ali na frente, ok? Não tem segredo, é só você correr mesmo, tá? Deixa eu só fazer o meu... Ajustar aqui a Lara bonitinho. Vamos fazer o nosso timing aqui. E... Beleza! E... Pula! Perfeito! Passamos sem levar dano. Isso foi muito bom, tá? E aqui tá o martelo de Thor. A gente precisa fazer esse martelo cair com tudo nesse botão aqui, tá? Então a gente vai rolar pra cima do botão. E... Sai! Pronto! O martelo bateu. E caiu um bloco móvel, tá? Vamos usar esse bloco móvel pra gente chegar nos níveis superiores aqui dessa câmera. A gente vai chegar ali em cima, ok? Tem uma plataforma bem ali em cima, ó. Tá? A gente vai ali em cima agora, beleza? O Pauline Coy comentou no vídeo anterior o seguinte. Pena que você pula as cenas. Sempre quis saber o que eles falam. E você poderia legendar elas pra gente. Pauline, fique tranquilo, porque tem conteúdo do Tomb Raider 1 legendado chegando aqui no canal, ok? Eu vou no futuro fazer vídeos onde eu vou juntar as cutscenes do Tomb Raider 1, deixar tudo legendado como se fosse basicamente um filme pra gente poder conhecer a história do Tomb Raider 1 e aqueles que tem dificuldade com o inglês entender de uma forma bem mais completa, tá? Fica tranquilo que esse conteúdo não vai ser ignorado. Eu vou fazer isso com o Tomb Raider 2, com o 3, com o 4, com o 5, End of Darkness. Vou fazer com os jogos da trilogia lá, o Tomb Raider Legend, Anniversary, Underworld. E também vou fazer isso com o primeiro jogo do reboot, o Tomb Raider 2013, porque ele é o único do reboot que não tem o áudio dublado em português Brasil, né? Então até esse jogo vai vir legendado aqui no canal pra gente poder conhecer a história. Eu só não estou fazendo isso aqui nos detonados porque eu quero dedicar exclusivamente aos detonados. Mas isso não significa que esse conteúdo legendado não vai vir aqui pro canal, ok? Ele vai vir pro canal, mas ele vai vir na hora certa. Tem tanto conteúdo pra eu trazer que já tá pronto que vocês não têm nem ideia, galera. É muito conteúdo legal que eu tô trazendo aqui, gente. Fiquem tranquilos. Aguarde que eles vão chegar. Beleza, peguei a chave. Podemos sair aqui do desafio de Thor. E o outro jeito que vocês podem fazer pra entrar e sair desse desafio é fazendo mergulhos, ok? Toda vez que você faz mergulhos, o raio não cai em você, ó. Beleza? Mergulho. E vocês podem fazer isso, tá? Se vocês quiserem voltar do mesmo jeito que eu fiz pra entrar, vocês também podem, tá? Não tem problema. Mas o mergulho também resolve o problema pra vocês, tá? Não sei qual é a lógica do mergulho. É aí que eu digo que eu acho que não foi uma coisa projetada. Mas eu acho que o pessoal da Core Design não pensou que os jogadores iriam fazer isso um dia, né? Então, enfim, podemos avançar. O cristal que eu deixei pra salvar agora, eu vou utilizar, tá? Já passamos dos desafios mais difíceis, então vale a pena a gente salvar o jogo. Ok, vamos pro último desafio, que é o desafio de Damocles, bem ali. Vamos pular aqui lindamente. E vamos entrar, tá? Esse desafio, ele é fácil pra entrar, mas ele é difícil pra sair, tá? Ó, nós temos essas espadas aqui em cima, tá? Por enquanto, elas não são letais e nem mortais, ok? Então vamos chegar no outro lado desse salão e vamos abrir essa porta aqui, ó. Show! Vamos pegar a chave aqui em cima desse altar. Bem aqui. E antes de eu sair, eu vou subir aqui nessa estrutura, ó. Pra poder pegar alguns itens que tem aqui em cima, tá? Um kit médico pequeno e também munição pra shotgun. Onde? Aqui. Bem aqui. Beleza, podemos sair agora. E agora sim que o problema começa, tá? Aquelas espadas que estavam lá fora quietinhas, agora elas estão girando, ok? Como vocês podem ver ali nas sombras, ó. As sombras estão girando, ok? Aquelas sombras são as sombras das espadas. E quando a gente entrar no salão, elas vão começar a cair, tá? Só que elas não caem em linha reta. Elas caem numa diagonal. Porque a intenção é realmente pegar a gente, tá? Então nós vamos andando, tá? Sempre andando, ok? Toma cuidado. Mais um pouquinho. Pronto. Andando. Sem pressa, ok? E a Lara engasgou aqui por algum motivo. Tá, pera. Vamos pro outro lado então. Vamos andando. Beleza. Beleza. Vamos passar aqui entre esses pilares. Beleza. 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 Ai meu Deus, que sustinho. Mais um pouquinho. Opa. Vamos com calma. Beleza. E pronto. Acho que já acabaram todas as espadas, né? Show. Pegue suas pistolas, porque o Pierre apareceu. Ele tá lá embaixo junto com os leões. E a gente precisa atirar nele daqui, tá? Porque aqui a gente consegue pegar a cobertura, tá? A gente consegue se proteger dos tiros dele. Cadê ele? Eu sei que ele tá lá embaixo. Olha ele ali. Pega ele. Olha, ele já atirou na gente, mas pelo menos eu travei minha mira nele. Agora ele é meu. E enquanto eu fico nessa luta com o Pierre, que vai levar um tempinho aparentemente, eu quero trazer o comentário do Rafael Freire. Ele comentou o seguinte no vídeo anterior. Essa fase é linda. Aquele puzzle do tabuleiro poderia ter sido mais aproveitado na franquia. Acho que só no quarto jogo isso ocorreu. Ele é muito criativo. Rafael, eu concordo com você. Nós estamos falando de um quebra-cabeça que tem na Tomb of Qualopec, que é um salão grandão e tem dois pilares e você precisa acionar as alavancas certas, nas ordens certas, pra que você possa chegar na alavanca principal que abre a continuação da fase, ok? Esse quebra-cabeça, eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez, eu fiquei muito tempo preso nesse quebra-cabeça, porque eu não estava entendendo a ordem dos fatores. Eu não estava entendendo por que eu acionei aquela alavanca e eu não estou conseguindo resolver, né? A gente vê a alavanca ali, a primeira alavanca que a gente vê, a gente já aciona e não é bem assim que funciona. Então eu acho legal como eles realmente, nesse quebra-cabeça, eles começaram a forçar a barra, por assim dizer, pro jogador começar realmente a pensar um pouco mais. Isso significa que os próximos quebra-cabeças do jogo também vão ser desafiadores. E é realmente isso que acontece, né? Eu acho legal como Tomb Raider 1 é um jogo que, conforme você avança, você vai ficando mais forte, você vai ficando mais preparado pros desafios que estão por vir, né? É um jogo que cresce, é um jogo que faz essa força do jogador crescer e a franquia Tomb Raider faz isso de modo geral, né? Bom, tecnicamente só falta o PR, mas ele tá de graça. Olha ele ali, vamos meter bala nele. Nossa, cara, eu odeio quando eles fazem isso. Eles ficam atrás das coisas e não saem nunca. Some, cara, ninguém te quer. Ai, que coisa chata. Pronto, ele sumiu. Estamos bem. Agora sim a gente pode descer. Eu já matei o leão e a leoa que estavam aqui embaixo. E agora a única coisa que a gente precisa fazer é usar as chaves ali naquelas fechaduras e abrir a saída da fase, ok? Agora é só alegria. Pegamos todos os secrets e não usamos nenhum kit médico. Isso é muito bom. Por último, eu gostaria de trazer o comentário da Diane Stone. E ela comentou o seguinte. Essa fase com esses tons de vermelho e amarelo-ouro me davam muito medo quando criança. Ótimo vídeo. Diane, muito obrigado. E realmente eu acho legal como o contraste de cor da Tomb of Qualow Pack. Ela chega impactando, né? Porque a gente tem a Caves, a City of Yucabamba, a gente tem a The Lost Valley. E na The Lost Valley a gente começa a ter um contraste com o verde, né? Mas na maior parte é tudo acinzentado, é tudo cinza, cinza e azul, né? Uns leves tons de azul. E aí você chega na Tomb of Qualow Pack e já tem aquele contraste agressivo com vermelho, amarelo, dourado. E eu acho aquilo muito bonito. Realmente é um choque visual bem grande logo no primeiro nível, né? No nível do Peru, nas fases do Peru. E eu sempre achei isso muito formidável. A saída da fase está aberta, é só entrar pra gente ter a tela final de estatísticas. E beleza, pegamos todos os secrets e encerramos a fase em meia hora e matamos 18 inimigos. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e que o vídeo ajude vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri